Atuando com a técnica de tummy time, utilizando um raciocínio clínico integrado com o controle neuromotor em pediatria. Ao colocar o bebê em posição de prono, você vai se certificar que ele fica com as mãos com apoio sobre o assento e você vai vir com a outra mão sobre o tórax e vai estimular ele a ganhar suas extensões. Quando a gente trabalha com o controle neuromotor, nós temos dois estímulos. Um de facilitar o sistema e o outro de resistir, mas resistir criando a resistência facilitatória, que é um conceito do controle neuromotor que você faz ativação neuromuscular. Ao você facilitar e estimular as extensões, vai ativar as extensões e o controle dos braços, das escapulas e automaticamente está a cabecinha. E aí, nesse momento, você pode também estabilizar o quadril e estimular ele em tensões lateral-lateral, superior e inferior, que é uma técnica chamada de estabilização rítmica. E aí, eu vou dando tensão progressivamente. Conforme o nenê começar a pivotar, isso é ótimo, e aí você começa a resistir também, ou até facilitar. Progressivamente, ele vai começar a ter estímulos para entrar na posição de gato e começar a querer engatinhar. E aí, o que eu faço? Coloca a mão sobre o pezinho, facilito e também posso resistir. Essa abordagem é como uma evolução da tummy time, para você poder estimular cada vez mais a evolução do seu pequeno.